Fala família, mas o Sepulveda responde e essa pergunta é muito importante para todo mundo que está passando nessa situação aí de quarentena e principalmente para os profissionais de mototáxi e para quem utiliza esse meio de transporte, até porque a cidade não pode parar, muitas pessoas precisam ir aos seus respectivos trabalhos, pessoas que precisam ir para trabalho, tem muita gente que trabalha em hospitais ou até serviço público, não pode parar, tá galera? Então muitas dessas pessoas utilizam esse meio de transporte tão prático que é o mototáxi. Então eu recebi algumas dúvidas em relação a como proceder em relação à utilização de equipamentos dos EPIs e até mesmo como manter a higienização aí, tanto de capacete quanto da própria motocicleta no mototáxi. Então eu vou responder aqui a pergunta do Marcelo Pita Júnior. Obrigado Marcelo pela pergunta inteligente e importante nesse momento. Boa tarde tio Chico, meu nome é Gabriel Pita, moro em Salvador, no bairro da Garibaldi. E tenho uma dúvida. Beijão para todo mundo da Federação, Garibaldi, enfim. Tenho uma dúvida. E que provavelmente poucas pessoas pararam para pensar. Não, não Marcelo, muita gente já parou para pensar e já recebi muitas perguntas. Isso é muito importante, todo mundo ter essa noção que você está tendo. Primeiramente, parabéns pelo seu canal e sucesso sempre. Bem, o que as pessoas que trabalham com suas motocicletas devem fazer para tentar diminuir o contágio desse vírus? Pois os motoboys, motofretistas e mototaxis estão muito expostos a esses riscos devido ao contato direto com suas motocicletas que são o seu ganha-pão. Qual a frequência de lavagem, higienização e quais produtos usar para manter o mínimo de segurança para esses trabalhadores? Acho que você poderia realizar uma entrevista em algum local que trabalhe com higienização de motocicletas. Eu sempre prezo pela limpeza da minha moto, pois para mim isso é manutenção básica, já que gastei uma boa grana suada nela, assim como a maioria da população. Desde já agradeço a sua atenção e acho que esse assunto é de grande importância nesse momento crítico. Um grande abraço, tio. Marcelo, seguinte, eu trouxe aqui um kit que eu acho que todo mundo que, tanto quem trabalha na moto, quanto quem vai usar o motofrete, deve usar. E eu vou dar algumas dicas, eu não tenho como fazer entrevista até pela questão do isolamento social que eu estou passando, a quarentena, que na na realidade é o isolamento social que eu estou fazendo, estou praticando, eu não estou exposto, eu não estou com vírus, mas eu estou praticando o isolamento social. Então eu vou mostrar para vocês o que pode ser levado e o que pode ser feito nesse período de quarentena e esse período crítico para utilizar o transporte de mototaxi. E para quem é motofretista, motoboy, o que pode fazer para amenizar a situação. Bom, vamos lá. Você que vai rodar no motofrete, no mototaxi e você também que vai utilizar esse serviço, é muito importante que você tenha o álcool em gel. E se você conseguir esse produto nesse tamanho aqui, nesse frasquinho, é muito legal porque dá para colocar na bolsa, na mochila, é muito prático e dá para fazer a recarga. Então se você tiver uma garrafa como essa aqui, de álcool em gel, você pode fazer a recarga dessa aqui. É o que eu faço. Então eu uso na mochila, bem antes de eu já ter essa crise, eu já tinha isso aqui e eu fazia a recarga com a garrafa, tá? Então, mas também se você não tiver isso aqui, leva isso aqui na tua mochila, tá? Não vejo problema nenhum. Então, álcool em gel e é muito importante que também você leve um papel toalha. Então você vai pegar o papel toalha, você vai usar o papel toalha dessa forma, você vai colocar o álcool em gel e tá aqui o capacete. Vou mostrar para vocês. E aí o capacete, o que que acontece? Quando, eu vou dobrar aqui o papel toalha, dobra, fazer uma dobra aqui, fica um quadradinho. E aí o que que acontece? Quando você vai para o motofrete, né? Quando você vai para o mototáxi, usa o mototáxi, o capacete é de uso comum. E aí que tá o perigo. Você pode correr o risco de se infectar se você tiver despreparado e se o capacete já tiver passado por alguém que esteja com o vírus. Isso é um perigo, galera. É muito perigoso. Só que também eu não posso ser irresponsável de dizer, não use esse meio de transporte. É no mínimo irresponsável da minha parte, porque muitas comunidades, muitas cidades precisam desse meio de transporte. E muitos profissionais vivem desse meio de transporte. Assim como você pode se contaminar com o ônibus, o metrô, o trem, você também pode se contaminar com o mototáxi. Então, assim como qualquer outro meio de transporte, você tem que levar tanto um papel toalha, se você não tiver luva, então você pode usar o papel toalha para colocar, para botar a mão em algum lugar, e o álcool em gel. Mas no caso do mototáxi, eu vou dar uma dica do que pode ser feito. Primeiro, primeiro de tudo, você tem que estar com a máscara, tá? É importante que você esteja com a máscara, a máscara de proteção. Vestir o capacete com a máscara, já esteja com a máscara, tá? E eu não vou abrir, eu tenho uma caixa aqui com as máscaras, mas eu não vou abrir porque a caixa está fechadinha, ainda não tive necessidade de usar. Então, não vou mostrar aqui para vocês. Mas, usa a máscara, pega o papel que eu já dobrei, já deixei no tamanho de um quadradinho, e aí vocês vão colocar o álcool em gel, tá aqui. E vocês vão passar na parte interna do capacete, tá aqui o capacete. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, o álcool em gel. E vocês vão limpar essa parte que fica em contato com a boca e o nariz. Então, toda essa parte da frente, vocês vão higienizar. Tanto a parte que fica em contato com a boca, toda a superfície da boca, a parte do nariz, toda essa face, essa parte da queixeira, a parte da frente, onde sua boca pode ficar em contato, seu nariz pode ficar em contato, você vai limpar. Se você quiser passar duas vezes, passa duas vezes. Coloca mais de uma vez, ó. Coloca duas, três vezes. Isso antes de você embarcar e antes de você colocar o capacete claro, tá, pessoal? Você vai limpar, você vai colocar aqui na frente, fazer toda a sepsia. Pede para o mototaxista aguardar você fazer a limpeza, ele vai entender. E faça a limpeza. Feito isso, você com a máscara, você vai, você já vai estar higienizado. É uma situação que você vai ter que usar o capacete, porque, a não ser que você já tenha o seu capacete. Se você puder e tiver o seu capacete, você que usa esse serviço diariamente, o ideal é que você tenha um capacete, o seu capacete. Mas se não tiver jeito, você vai ter que usar esse método, limpando essa parte da frente, claro, por dentro, como eu mostrei aqui, a parte de dentro. E com a máscara, você vai vestir o capacete com a máscara, ok, pessoal? Se você não tiver máscara para poder usar o mototaxi, é melhor você não usar o mototaxi. Então, para você ter aí uma garantia de que você não vai ter nenhum problema, faz higienização, tá, com álcool, leva o álcool. Você que é mototaxista, se você puder ter o álcool em mãos para poder dar essa segurança para o seu cliente, tenha um papel toalha, né? Por que o papel toalha? Porque ele é mais grosso, né? Ele absorve melhor, então você consegue passar, se for um papel muito ruim, na hora de você colocar o álcool, ele dissolve. Então, o papel toalha é muito melhor para você fazer a higienização do capacete. Muitos mototaxistas também fornecem toca, naquela toca para você botar e você poder vestir. É uma questão até higiênica, mas eu não sei se todos fazem isso, a maioria não faz. Mas se você tiver toca também, leva uma toca, bota a toca, bota a máscara, faz a sepsia e coloca, ok? Isso aqui é para mototaxi, para você que vai usar mototaxi, faz isso, tá? Você vai se preservar bastante. Bom, para motofretistas, agora quem trabalha como motoboy, motofrete, é muito importante que vocês constantemente utilizem o álcool em gel para poder fazer... Ah, outro detalhe que eu acabei esquecendo de falar lá no mototaxi, muitos mototaxistas têm aquele colete e no colete tem aquela alça para poder segurar, para que as pessoas possam segurar. É importante que vocês também usem o papel toalha para fazer a sepsia. você que vai usar, tá? Você que vai montar, usa o álcool em gel para fazer a limpeza dessa alça que você vai colocar a mão. Antes de você subir, já limpa, pede licença para o mototaxista, faz a limpeza ali nessa alça e também faça a sepsia na própria alça da motocicleta, onde você vai colocar a mão, tá? Então, antes de você montar na motocicleta, você pede licença para o mototaxista, tá? Porque tem que pedir licença para ele e informar que você vai limpar o local com álcool. E aí você vai limpar o local tanto onde prende nele, no colete dele, onde tem a alça de segurança, também na parte da alça da motocicleta, onde você vai se segurar e colocar as mãos, ok? Muito importante isso. E aí também digo para os mototaxistas, utilizar o álcool em gel, muito importante, ó, usar o álcool em gel, fazer a limpeza das mãos até os pulsos, tá? Limpa até os pulsos, entre os dedos, tá? Eu também faço assim também, das unhas, debaixo da unha, entre os dedos, aqui na mão, ó, nessa parte de cima, e sempre fazendo a limpeza. Pode botar bastante álcool em gel para poder ter essa limpeza da mão. E aí você tem que limpar, lavar a mão. Se você conseguir lavar a mão durante o dia, quantas vezes você puder lavar a mão, melhor. Se você tiver álcool em gel, use bastante. Evite colocar a mão na boca, no nariz, nos olhos, enquanto você estiver trabalhando, tá? E lave as mãos sempre que você puder. Se você estiver perto de um posto de combustível, puder lavar a mão, faça isso. E o que você pode fazer para minimizar, você que trabalha em cima de uma motocicleta todo dia, o que você pode fazer para minimizar aí essas questões aí do contágio? Passar esse mesmo papel toalha. E por que papel toalha? Por que não aqueles panos reaproveitáveis, aqueles porosos? Porque aquilo ali vai estar, você vai estar limpando aquilo ali, o vírus vai estar ali. Isso aqui é descartável. Então, o papel toalha, você usou, joga fora, joga no lixo, tá? E aquele pano poroso, que é vendido no supermercado, aquilo ali você vai reutilizar. E o vírus vai estar ali. Então, não adianta. Tá? Então, você tem que usar o papel toalha para poder limpar a tua motocicleta. Quais são os pontos mais importantes para você limpar? As manópolas. As manópolas e as manetes de freio e embreagem. Então, são os pontos mais críticos. Então, sempre fazer a limpeza com álcool na manete de freio, de embreagem, tá? E nas manópolas, sempre limpando. Faz a limpeza a cada hora, tá? A cada hora você faz ali a limpeza, passa o álcool, faz a limpeza legal. E eu não vejo necessidade de você passar em mais nenhum lugar. Até porque senão o álcool vai acabar e você não vai ter condição de manter aí várias garrafas aí por... Imagina, uma garrafa por dia. Então, você não vai ter nem condição disso. E quando você fizer a sua entrega, evite contato físico com quem você vai entregar. Qualquer coisa, seja alimento, seja algum objeto, algum produto, mercadoria. Entregue para a pessoa, evitando o contato muito próximo, tá? Você entrega. Algumas pessoas não querem nem isso. Pede até para você deixar no chão. Então, se a pessoa deixar no chão, pedir para você deixar no chão, não se ofenda, não se chateie, não fique ofendido. Entenda que a outra pessoa está querendo te preservar e se preservar. Então, se a pessoa disser, por favor, você pode deixar no chão? Eu vou fazer o pagamento e tal. Você pode deixar a maquineta no chão também para poder fazer o pagamento? E aí você vai fazer o seguinte, pega a mesma coisa com a maquineta. Se você quiser fazer um trabalho bem legal, em respeito até ao seu cliente, você vai pegar o papel toalha, vai passar álcool em gel, vai limpar o teclado da maquineta, de cartão de crédito, débito, vai colocar lá no chão, em cima da mercadoria, ou entregar em mãos, mas mantendo a distância, tá? E ninguém se ofende. Ninguém precisa se ofender. Ninguém precisa ficar chateado porque cada um está tomando uma precaução e preservando o outro, né? Eu acho que dessa forma, todo mundo vai ter aí o mínimo aí de preservação, vai tentar se preservar e evitar contaminação. Você que está trabalhando com o motofrete, você também é linha de frente, você hoje tem o meu respeito, sempre teve, eu sempre tive muito respeito pelos motofretistas, mas vocês hoje estão sendo linha de frente, junto com os médicos, policiais, enfermeiros, motoristas de ônibus, gente, tem o pessoal que faz a coleta de lixo, pessoal do saneamento público, pessoal que trabalha aí com distribuição de água e energia, galera, imagina quantas pessoas trabalham para que tudo funcione, né? Os operadores aí de internet, de telefonia, esses caras estão lá trabalhando, gente, não pode deixar de trabalhar porque senão a gente não tem luz, internet, água, salinhamento básico, limpeza, segurança, saúde, então vocês motoboys, motofretistas, mototaxistas, vocês também são a linha de frente e é muito importante que pelo fato de vocês serem linha de frente, vocês têm que se preservar e preservar também as pessoas que estão usando o serviço de vocês, então sempre andem com álcool em gel, seja uma garrafa dessa, seja um frasquinho desse e é muito importante que vocês também andem com a toalha, o papel toalha, que é descartável, então você vai lá, limpa, joga fora, joga no lixo, joga no lixo, não joga no chão e você vai estar sempre mantendo sua motocicleta higienizada dentro do possível, lavando a mão o quanto, o máximo de vezes possíveis e evitando colocar as mãos na boca, no nariz e nos olhos, tá bom? E se você puder também higienizando seu capacete lá de hora em hora também, tá bom? eu espero ter ajudado, parabéns aí a todos os guerreiros que estão trabalhando e ajudando a sociedade a continuar funcionando, Marcelo, parabéns pela pergunta, muito obrigado a todos, vou fechar o vídeo fazendo o que eu estou fazendo em todos os vídeos, que é recomendando, não saiam de casa, tá? não rodem de moto, isso aqui não são férias, tá? Ah, mas eu não aguento ficar em casa, assiste filme, tá? Assiste filme de moto, tá? Mas não saia de casa, de moto, não se coloque em risco, evite qualquer tipo de problema, se você também puder, dois sangue, saia de casa para doar sangue, muitas pessoas vão precisar do seu sangue, tá? Faça essa atitude aí de carinho, e muito obrigado a todo mundo que está participando aí dessa quarentena e desse isolamento social, tá? É um momento de empatia, todo mundo precisa de empatia, tá certo? Participe das rifas do canal, as rifas estão operando, tá aí, é só acessar, também me segue lá no Instagram, um beijo para todos os meus patrocinadores, muito obrigado, força nesse momento, eu estou aqui, participe das, acessa lá o meu Instagram e veja as promoções dos meus patrocinadores, porque mesmo nesse momento de crise, os caras estão conseguindo fazer promoção, estão aí tentando vender seus produtos com muito desconto, tem muita coisa interessante, então, vocês acessando meu Instagram, vocês vão ver todas as promoções que os meus patrocinadores estão promovendo aí para girar a nossa economia, tá certo? Um beijo para vocês, vamos passar por isso na tranquilidade, tá certo? Valeu, até amanhã.